Ó o resto, véi, véi, véi Aê, satisfação, irmão Aê, cê sabe, mano, que eu chego agora Eu já chego no freestyle e o Pelé, a gente já vai embora Cê tá ligado que tu vai falando É tu pode ser o Pelé, eu te vou até ver se tu maradona É só tu pensar que eu não tô de brincadeira É o Pelé, sou o Maradona, vou acabar com a carreira É um bagulho mestrado, só pra quem tá entendendo E o bagulho é muito louco, mano, o que eu tô te dizendo? Qual foi o Pelé, tá pensando no que vai falar? Não te vai ressuscitar, a tia vai morar Porque se liga, você é capaz Tá ligado, a sobrancelha tá faltando um pedaço Eu fico olhando assim, qual foi o Mano Pelé Nem morrou, mano, a fé, você não pega a mulher Olhando como é que é, com gosto de morrer, carrega Só que de tanto gosto, seu dente parou no pé É um bagulho mestrado, então se liga, você tá de um arroz Calma, calma, tá na hora de tu ir embora Meu mano, se liga que minha rima é rara Hoje eu vou deixar você mais amassado que minha cara Impossível Todo respeito aí A palhação do velho que vai nascer nada real Aí, aí Ele quer ver o Chico pegar fogo Chegou O Chico pegou fogo e pelo visto o Maradona se queimou Que isso, mano, não proceder Ver, depois, não venceram até você Se liga, só no palco, um capé O cara vem falar que eu não ponho na mulher Saí todo esse drama Por exemplo, o MC Coé Pediu a camisa fechada, vem esse telé Impressionante Que ideia, louca Tem batalha, passa outro e Johnny não troca de roupa E a polícia foi levando agora a dizer mistério Calça apertada, quero que se foda A pessoa esquerda, a gente foi puxando a boca Tô gastando, se ligando pra comer, mas eu não tô panguando Ganha! Pô, mano Cadê a energia que os MC vai ser? Vem, vem! É final, porra Vem, vou! É final, vem! É final sem nem vou, é final nem vou, vou, é o pé do meu Se mentir, se virou no peganinho, por eu nunca me trair Pelo visão, não vou ceder, ele foi agora a mulher marcando a mãe pra ir você Pelo visão, vou te explicar, né? Não é por isso que eu chego, eu não vou falar Uma coisa, quantos horas que não vou ceder A minha mina só é linda, Deus não vou ser vencedor Que bagulho chato, né, Jô? Você tá ligado que eu já sei do outro Mano, não faz assim, puta que pariu Qual é o amor é minha, só que ela te traiu Com a mesma do lado, botou a mão assim e falou que desgraçado Cês são uma séria, eu curto clima Prefiro ser filho de cabelo de alquim Bagulhador não é o nome, sabe o que é? Devoca a camisa de pele Cês tão velhos que ele me falou de mulher, eu sou todo mundo me servo, certo? Deus obrigado, ela faz tempo de gostar de se estudar Eu dou um bagulho muito sério e vou falar pra você Aí ó Eu paro, eu penso, eu raciocino Quando é que eu vou chegar agora e vou matar esse menino Minha calça é apertada, o jovem chega e te destrói Conhece ele, tá trabalhando agora de motoboy? Eu fico até pensando, falo até de dente Se eu me jate, bata a bola, eu mando aqui no repente Tu não tem o dente da frente, a minha rica é louca É porque seu dente morreu e parou no céu da boca Cê tá de satanás, cê tá de graça, isso aqui é maior viagem Prefiro ser traído, prefiro não pegar ninguém Do que ficar três meses pegando o sabão pra sempre Eu te não explico a beleza, cê tá ligado Você quer que mal agora de mulher Meu mano, se liga meu mano, me improviso Qual é que cê conseguiu pegar aquilo Eu fico até pensando meu mano Cê sabe que eu vou chegar até improvisando Porque se liga mano, esse é o repente Ela levou só o sofrancelho e seu dente Aê, barulho para o final, rapaziada Barulho para o final Muito bom, muito bom, muito bom Mas, só pode haver o... Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí Quem achou que é o Pelé? Quem achou que é o Pelé? Levanta a mão e faz barulho Quem achou que é o Johnny? Levanta a mão e faz barulho O bagulho é o justo, amigo Relaxa Quem achou que é o meu mano, o Pelé? Levanta a mão e faz barulho Não, calma aí Não, calma aí Mão para cima para o meu mano, o Pelé Mão para cima para o meu mano, o Pelé Mão para cima para o meu mano, o Johnny Barulho para o terceiro ralo Calma aí, calma aí, calma aí Vamos perguntar para o Aurinho Pode perguntar para o Aurinho E aí, Aurinho? Terceiro round dessa porra Vamos que vamos É a terceira? É a terceira ou não é? Vem que vem Terceiro round O que vocês acham aí? Tá de acordo aí? Barulho com o terceiro round E aí, Johnny? Tu tá de acordo? Tu tá de acordo, Pelé? Tá de acordo no terceiro round? E vocês? Tão de acordo? E vocês querem ver o quê? Surge! Tá demorou O que vocês querem ver? Surge! Então vamos que vamos Só daquela pedrada Só o som Então segura aí, vagabundo Alô Porra! Alô, 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 alô Porra, veja bem, se é uma batalha de final, terceiro round, põe o barulho aí, porra! Aí, ó, põe o alto aí, ó, vai! Isso aí, bate o cabo de... Se é um final, porra! Aí! Você falou até de nego, o trono ou rima que é a Misterdã, a blusa não é sua, mas o seu tênis é dinâmico, é um árvore, um mistério, não foi pra ele, é, você tá ligado no freestyle, agora você vai na fé, o circo pegou fogo, o Johnny te mata, eu dentro do circo pegando fogo, e tu pegando uma mulher barbada, achando que cê tá bonito, se é preso, se é feio, você não tem tempo, se é esquisito, eu fico até pensando, falou quem é terceiro round, eu vou provar pra geral que tu é uma fraude, Porque se liga, não tem mais ninguém, pode ter quinto round, quinto dos infernos, tu achou sua fantasia, é um balde no mistério, se liga aqui, meu mano, eu sou Johnny, eu já vou chegar aqui, improvisando, porra, menor, cê tá de graça, aliado, falou do meu cabelo, cadê o disfarçado? Tô procurando, meu mano, eu vou chegar no freestyle agora, improvisando, eu vou chegar até Misterdã, vai no quinto dos infernos, pega o tridente pra pentear seu, a porra! Vem, 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 é o último abraço da noite, ó, ó, eu pedi sua vontade, hein, todo mundo viu, mas pelo menos a sua vontade, hein, nunca me traiu, Eu vou avisar o menor, e é por isso que eu chego, meu caminho é o só, Johnny, eu não tô iludindo, seu único caminho é o caminho dos traídos, o bagulho é certo, é com a visão, e é por isso que eu chego nessa improvisação, Ai, a minha ideia é louca, que eu me lembro de Serboa Mariana, muito gorda, parecia outra fora, o meu vento, preto, esquisito, com a cara pra dentro, Pra você tudo entender, sem compreender, quando proceder, você casa me matou você, casa de Pelé, eu já tô no santo, casa de Pelé, e o tênis de Paulo, porra, mano, que que é isso, né, ó, É por isso que eu chego e a menuna, véi, ó, minha mina tá ali, me engaia louca, já que eu já ganhei você, eu vou dar um beijo na boca. Vamos fazer barulho pra última batalha da noite, máximo respeito, bota a mão na cima, rapaz, bota a mão na cima, rapaz, bota a mão na cima, vibração, vibração. É isso, e o moleque falando aí, ó, ele, ó, pai, dá um microfone aí, pai, deixa eu falar, É, tá esticadinho, é lindo. E aí, quem que tu acha que ganhou, ele ou ele lá? Ih, não vou brincar não, cara. Olha aí. Calma aí, ó, e a criança é verdadeira, todo mundo sabe, né? É, a criança não mente não, 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 não. É só ficar sininho, não, ó, pai. Eu vou dirigir assim. Quem gostou do meu mano de olho, levanta a mão e faz barulho! Quem gostou do meu mano de olho, levanta a mão e faz barulho! Não tem 4 rounds não, hein? Quem gostou do meu mano de olho, preste bem atenção, hein? Levanta a mão e faz barulho! Quem gostou do meu mano de olho, levanta a mão e faz barulho! Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, com todo respeito! Bota a mão pra cima pro meu mano de olho! Caralho, eu vou fazer um barulho diferente! Quando eu contar 1, 2, 3, vocês vão falar o nome de quem é o campeão, já é? 1, 2, 3! 2, 3! 5 e 3! 4 e 3! 9 e 3!